O que vocês querem ver? Essa é a batalha do up para o alto, minha gang O que vocês querem ver? Que avisante, parceiro, aqui nessa sessão Por isso eu vou jorrar seu sangue na improvisação Você é MC Vila, então pode pra MC Vila Da sua vila você tinha que voltar É louco o bagulho, arrepia na hora Vila, segundo vida louca da história E eu já chego dando os fatalites na sua cara Por isso que você, mano, só olha e só repara Vila louca, parceiro, você passa, sufoco, você é ouvido É louco, eu vim pra ser o estilo cachorro Tá ligado, mano? O verso até o submundo O estilo cachorro também, o estilo vagabundo Só que você dança, roda de freestyle mesmo eu danço Do que adianta ser cachorro, ser cachorro moço E aí, você não pega essa? Sinceramente, o que você é, mano, não me interessa Não te interessa, parceiro, você tá com seu suporte Você é o cachorro moço que só lade e não morte Lade e não morte Quero ver você bater Mas você não peita, você não vai surpreender Ah, eu não vou surpreender Você fala isso de mim, até agora quem tá latindo é você E aí? Se o homem é que nem meu parceiro Eu que sou um pitbull e você é meu toqueiro Sou o seu toqueiro, você é o sequela Sou pequenininha e eu vou morder a sua canela Tá ligado, manso? Tá ligado, paututa? Eu te expulso e decreto a sua labuta Nada a ver o que você falou Sabe que você mesmo apenas se finalizou Então, suave, pode vir porque ninguém te ajuda Vem morder minha canela que eu te encho a picuda Um a zero, Cleópatra Terminou, começa Pau no gato, DJ Vem, vem Vem geral, vem geral, vem geral Essa batalha do rap Ninguém tenta ver o que vocês querem ver Sangue Essa batalha do rap Ninguém tenta ver o que vocês querem ver Sangue Vamos começar, vem Wow, wow, wow Energia da hora, família Satisfação tá aqui, mano Vamos começar a brincar o mim Porque você sabe, no segundo eu chego pra causar teu fim Não importa se é sua casa, porque eu sou artista É rap, mas o rap que é o protagonista Você falou que ia me chutar, aqui não proceder Mas na verdade, foto até aqui Chutou você Tá ligado, mano, falou que vai me matar Mas o primeiro, na verdade, você nem conseguiu ganhar Nada a ver Você que tá fobada, não se apobe Da onde eu nasci, mano O hip hop apenas acolhe É isso que você não consegue entender A plateia jamais vai me chutar Ela vai apenas me entender Hip hop te acolhe Eu rimo até de manhã Você procura E eu carinho Vai pedir pra sua mãe Tá ligado, mano? Meu foi Que nem navale Não pede carinho pra mim Só não te dá porrada na cara Eu não tô te pedindo carinho aqui na batalha Você tá falando mentira pra mim Você é mó canalha Até porque, mano Eu mostro essa agacidade Que essa troca é porrada Eu te mostro que é de verdade É de verdade Já chego rimando Ele tá com mim, já vai Até tá travando Tá travando, mano Eu chego no forro sem bracinha Na verdade, você não respeita o mano Nem as mina Respeito todo mundo aqui que cola Você sabe, mano Que você tá apenas de marola Então vê se aprende a respeitar Pode crer Porque eu tô nessa caminhada Muito mais tempo que você Da hora, mano Da hora Se eu proceder Você pede o respeito Mas eu não vou respeitar você Tá ligado, mano? Aqui eu já te falo Tá mil anos Mas não ganha um old man lá no galo É, mano Bagulho é doido, hein Começou aqui Vamos aqui agora Quem acha que o Vila Foi mais criativo no segundo round? Faz barulho Aí, quem acha que a Cleópatra Foi mais criativa no segundo round? Faz barulho Cleópatra, próxima fase Salma de palmas pro Vila Aí, família Que porra Tchau, tchau.